Rock 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 em geral e até mais tarde Sem hora marcada Armando assim Um carnaval Full time Rock em geral é bem alto Pra se ouvir de qualquer nave Ou de um coração meio surdo Que não sabe amar Rock em geral é apaixonado Neném sem pecado querendo mamar Hey mama, can you hear me cry? 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 Mãe eu quero amar AHHHHHH! Rock em geral é até mais tarde Sem hora marcada Armando assim um carnaval Um time Rock em geral é bem alto Pra se ouvir de qualquer nave Hoje um coração meio surto Que não sabe amar Rock em geral é apaixonado Neném sem pecado querendo mamar Ei mama, can't you hear me cry? Ei mama, can't you hear me cry? Ei mãe, não tá me ouvindo chorar? Ei mãe, não tá me ouvindo chorar? Rock em geral é até mais tarde Sem hora marcada Armando assim um carnaval Um time Rock em geral é bem alto Pra se ouvir de qualquer nave Hoje um coração meio surto Que não sabe amar Rock em geral é apaixonado Neném sem pecado querendo mamar Ei mama, can't you hear me cry? Ei mama, can't you hear me cry? Ei mãe, não tá me ouvindo chorar? Ei mãe, não tá me ouvindo chorar? Ei mama, can't you hear me cry? Ei mama, can't you hear me cry? Ei mama, não tá me ouvindo chorar? Não, mama, me ouvindo chorar? Homem, eu quero amar